Bom dia pessoal, aqui Tony Trelha, dando uma voltinha aqui pelo costão do paraíso, eu e o meu companheiro Rufo Trelha, ó, Rufo Trelha tá a ponto de bala depois do regime, tava muito gordo, surfista se divertindo ali, como é que é a gurizada tão certa, né? Tem ali uns quatro, cinco ali, mais dois lá adiante. Então pessoal, eu queria manter a minha rotina de duas, pelo menos duas caminhadas, três aí por semana, mas tá complicado, eu faço as minhas coisas tudo sozinho, sair, dar uma volta, hoje mesmo. Hoje eu queria estar mais cedo aqui, agora eu sei o que, umas nove horas da manhã, já tá tarde. Eu, na verdade, eu queria estar aqui bem mais cedo, né? Bem mais cedo, mas já tive que passar em outro lugar e resolver um problema, né? Faz parte, fazer o que, né? E essa semana deu umas chuvas aí durante a semana, né? Que atrapalha, atrasa também, né? Como é que eu caminhar com trilha, esse barral, esses morros aí que eu subo aí, né? Fica bem difícil, né? Tanto pra mim, como o Rufo Trelha, né? Rufo Trelha. Vamos lá, vamos subir esse morro aqui. Ele é um morro que tem bastante, assim, a extensão, assim, de largura, né? E não é aquele morro que tu logo já atravessa ele, assim, já chega no pico, né? Tem que ir devagarinho, mantendo a forma, as dobradiças em dia, né, Rufo? As dobradiças estão boas por aqui, né? Pois é, Rufo. Olha, pessoal, o mar hoje, o mar hoje tá uma lagoa. Bota mansinho, 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 gente, ó. Que loucura, gente, é. Bota muito, mansinho. Nossa! Bota uma lagoa. Sexta-feira, poucas pessoas, né? Porque as férias aí da criançada terminou, muitas pessoas estão trabalhando, mas a partir de hoje de tarde, amanhã, começa a chegar o pessoal aí, né? É. Eu queria, na verdade, fazer aquele outro morro lá, ó. Mas aquele morro lá, eu achava que o mar tava mais em cima, não dava de eu passar lá nas pedras lá, ó. No Manelone lá, mas dá sim. A maré tá muito seca, muito embaixo. Deixa eu ir pro outro dia. Porque a última vez que eu passei lá, eu me molhei, né? E... Não é tanto por se molhar, mas é que... Após algum aparelho dentro d'água, foi isso, sempre tem uns buracos ali, que a hora que a maré é cheia vem, tu não enxerga, né? Dá um buraco daquele ali, cai, um bagulho desse aí já era, né? E vocês sabem que já pergunto o celular quase zerado ali, bem novo o celular. Por que aconteceu isso? Então me cuido, mas... E assim, vamos que se vamos, né, gente? Eu e o Rufo Trelha, estamos aqui devagarito na teopressa, né, Rufo? Estamos aqui nessa montanha aqui, né? Olhando as florzinhas, que eu amo muitos, né? São lindas essas peças da natureza aí, só. Olha aí, ó. Verdadeiro quadro. Tá exposto, né, ó. Tá exposto aqui na galeria da natureza, né? Aqui é a verdadeira galeria delas. Muito legal, tem muitas. Muitas mesmo. Pra cá. Pra cá sim, pra cá sim. Opa. Ali, ó. Lá tem bastante. Aqui assim tem mais. Não sei se a imagem capta aí pra vocês, mas tem bastante. Tá muito legal, né? O Rufo tá apressado. O Rufo quando vai, vai na frente, correndo. Vai esnobando energia, né? Chegando a volta, o vivendo tá com bafão já. Louco pra chegar em casa. É, meu Deus do céu. Ô, Rufo, te mantenha. Te mantenha aí, vivendo aí. Eu tô pensando em nós dois. Tá, Rufo? Temos que cuidar mais do Rufo, ó. Pra que correr, Rufo? Demais. Porque uma semana toda sem caminhar, cara. E agora vamos correr que nem os mai lucros aqui, ó. Não dá nem de dentro, hein? Não dá nem de dentro. Essa... E tá quente, pessoal. Quente. Tá muito quente, pessoal. Tá quente demais. Fazer uma redonda aqui com... Com essa figura mais bonita do YouTube aqui. O Tony Trelha. Ai, senhora. Misericórdia, como dizem as mulheres. Ai, 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 ai. Só uma zoa por aqui. É uma coisa. É carga pras baterias, né? Ai, senhora. Vamos que vamos subindo, gente. Ô, Rufo, ó. Ô, Rufo, cê bamo por aqui ou cê bamo por ali? Cê bamo pela parte mais difícil. Cê bamo, ó. Isso, mas vai devagar. Tu já tá que nem uma locomotiva Maria Fumaça. Fumaça, cara. Ô, Maria Fumaça. Vamo mais devagar, hein? Vivente. Fumaça aqui já tão tudo coberto de... De capim aqui. A gente entra no meio do mato. Ai. Esses gravataques e arranha canela da gente. Eu vi de bremuda. De bremuda é difícil, né, gente? Devia trazer uma bermuda. Uma bremuda, né? Muita pedra, tem que cuidar pra não dar um. Rufo! Rufo! Te alevia mais devagar. Pois tá com bafão aí. Seu Maria Fumaça. Devagar, Rufo. Devagar. Devagar, Rufo. Ó. Ainda tem uns barrancos. Uma pedra que pode subir. Agora aqui tem uma pedra lisa. Aqui, ó. Ô, mosquito! Credo! Pô, mano. Isso não foi mosquito. Tá doendo. Ui, parece um marimbundo. Credo! Que mordida forte! Uma abelha, será? Alguma coisa? Como o cara me mordeu assim? Sem pena e sem dó, hein? É que tem um caminho desse aqui, pessoal. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui. Que desce por costão. Daí eu não o quero. Eu quero que vai pro outro lado do moe, Rufo. Mas vou tentar aqui. Vou ver. Esse aqui cobre de mato. Então a gente vai perdendo assim a noção, né? De como era. Mas vamos vendo. Vamos vendo. Né, Rufo? Devagar, locomotiva. Devagar. Ô, Rufo. Que câncer, câncer, né? Devendo ter. Ô, senhora. Será que dá um zoom aqui nesse cara aqui, hein, Rufo? Né, Rufo? Né, Rufo? Olha aqui, gente. Maré. La maré. La maré. La maré, ela é muito mansa. Água bem verdinha, né, Rufo? Né, Rufo? Né, Rufo? Água bem verdinha. O pessoal quer falar água bem verdinha. Água tá bem verdinha, Rufo. Tem um cara pescando lá embaixo de caniço. Lá nas piedras. É, o pessoal vem pescar. Hoje é que tá bom pra picar um pampo, um marimbá. Marimbá, olha. Não, garopa. Hoje é pra garopa aqui, ó. Água clara, botar uma pedra aí, uma isca aí na meio dessas pedras aí, ó. A garopa respinga, gente. Respinga mesmo, ó. É de sério, é de sério. Rufo, nós vamos ter que malha pra cima, senão aqui nós vamos acabar indo para o costão, cara. Vamos. Já vamos cortar a talha aqui por cima, Rufo. Rufo. Cortar a talha aqui por cima, Rufo. Rufo. Vamos cortar a talha, Rufo. Rufo, ali tem um caminho que desce. E tem outro que sobe. E se a gente sobe e vai para outro lugar. Acho que eu entendo assim, eu deveria tentar o caminho mesmo, Rufo. Cara metido, né, Rufo. Sabichão, né, Rufo. Esse caminho aqui tá meio apagadinho, Rufo, ó. Vamos por ele aqui, cara. Essa trilha aqui também é devagar, ó. Muito gravatar, Rufo. Rufo, esse gravatar vai escalar a minha linda perna e massinha, Rufo, ó. Rufo, vamos voltar, vamos voltar. Vortemos por aqui, ó. Se a gente chegar naquela pedrinha lá, Rufo, ó. Me dá uma leve impressão que lá tem um caminhozinho mais trique-treque lá, Rufo. Isso, no meio do bar, tudo gravatando, todo estrando. Ó, foi que tem um caminho aqui perto, aqui, ó, aqui do lado, aqui, ó. Ó, ó, achei uma trilha melhor, ó. É Rufo o câncer, hein, cara, com esse calor, hein, Rufo, ó. O céu tem no viado, Rufo, ó. Mas tá abafando, né, Rufo, ó. Vamos ver. Pô, isso aqui parece capicidreira, pessoal, ó. Ó. Eu tenho lá em casa, mas é o mesmo que a capicidreira, hein. Ó. Se botar um do lado do outro, eu acho que tu não diferencia se não cheirar. Eu tenho lá em casa aquela cana-cidreira, capicidroca, capicidreira. Muitos gravatá. Hoje em dia, esse morro aqui, que era pra ser chamado morro do gravatá, né. Porque lá no morro do gravatá mesmo, os pessoal arrancaram tudo por causa dos gados, né. Ó, céus. O primeiro foi aqui, mas depois há muitos anos tiraram o gado daqui, né. Depois ainda se lembra quando tinha gado aqui, né. Então, muitos gravatáres voltaram à vida. E fica a semente, a raiz, não sei, né. Não é um Rufo, ó. Rufo, esse morro aqui, ele é largo, Rufo. A extensão dele é Rufo. Olha lá onde é que vai esse vivente. E vai subindo mais adiante da Rufo, ó. Tá, tá, sai do meio do capicidreira aí, sai. Rufo, ó. Que louco, cara. Gente, aqui o Tua é bem alto, ó. Pessoal, tá vendo aquele pau lá ali? Antigamente ele ficava, aqui era o Pico da Bandeira, onde é que o Brasil tem o Pico da Bandeira, o do Sul e o do Norte. Esse aqui é o do Sul. Que conversa mole. Pico da Bandeira. Pico da Bandeira. Eu sou normal. Tô me olhando por quê? Eu sou normal. Né, Rufo? Nós dois somos normais. Que nem o Agildo Ribeiro falava, né, Rufo? Tá me olhando por quê? Eu sou normal. Ah, senhora. Que feio, babaca, né, Rufo? 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 Ah, que calor, Rufo? Tu tá louco, vivente? É quente de banho. Tá pinzada que tomaram conta aqui da trilha, Rufo? Ô, barbaridade, gente. Que coisa mais triste. Tô muito triste, né, Rufo? Ai, esse gravata aqui no caminho é triste. Cheguei em casa e passou um álcool nas minhas pernas e um creme. Ai, que delicado. Ó, céus. Vai álcool puro mesmo, né, Rufo? Ai, senhora. Hoje em dia, por esse pequeno vídeo do Tonho, não fica se estender muito. Fizer um pé no saco pra assistir o Tonho ainda. Vídeo longo não dá, né, Rufo? Ó, aquele morro lá de trás, lá, é morro do Bananal. O outro lá de trás, lá, é tubarão, capivaria. Daquele outro morro bem apagadinho, lá no meio desses mais verdes aqui, ó. Ô, locomotiva. Vou parar aqui pra não estender muito esse áudio, tá, pessoal? Um abraço, muito obrigado. Tony Trilha já continua. Até.